Fala aí galera, beleza? Hoje você vai aprender a fazer um delicioso bolo de tapioca para o seu cafezinho da tarde aí, muito simples, rápido e fácil de fazer. Não se esqueça de se inscrever no canal porque tem vídeo todos os dias, ative as notificações para você não perder nenhuma receita, deixa aquele like para ajudar o canal e vem comigo! E aí, começando a nossa receita de hoje, você vai precisar de 500 gramas de tapioca granulada, e tem que ser granulada, senão não vai dar certo sua receita, não é qualquer tapioca não. Vou acrescentar também uma xícara de chá de açúcar, um litro de leite quente, bem quente, quase fervendo. E vamos misturar bem para hidratar a nossa tapioca. Terminei de misturar, vou deixar a minha espátula aqui de lado, vou cobrir com um paninho e deixar descansando por 30 minutinhos. A nossa tapioca já está pronta pessoal, olha só, ela absorve todo o leite. Nós vamos fazer o seguinte agora, 3 ovinhos aqui, você dá uma mexidinha leve e passa tudo para essa mistura aqui. Fez isso, vamos mexer bem aqui, para agregar os ovos junto a tapioca. Vamos colocar também uma colher de sopa de óleo, continue misturando. Acrescente 5 colheres de sopa de maisena. Coloque também meia xícara de coco ralado, misture bem. Vamos colocar também 250 gramas de queijo ralado. Esse queijo é um mussarela, mas você pode colocar um queijo de sua preferência. O mussarela dá um gosto muito sabor nessa receita. Assim como o parmesão fresco. Vou dar uma leve misturada. E é normal ter um pouquinho de dificuldade para misturar, porque a massa é bem pesadinha, tá pessoal? Há quem misture com a mão, se você tiver com as mãozinhas higienizadas, mas eu acho que dá para misturar com a colher aqui, com a espátula. Então eu vou continuando, mas se quiser fazer com a mão, é bem prático também, dá super certo. Por último, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos. E vamos misturar bem. É a última misturada. Tudo pronto aqui com a nossa mistura. Você vai precisar agora de uma forma. Essa forma a gente untou com manteiga. Ela tem 22 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Vamos passar a massa do nosso bolo para cá. E essa massa, ela é macenta, pessoal. Mas na hora que a gente assar, vai ficar um bolo muito cremoso. Com a ajuda de uma colher, eu vou espalhar essa massa e tentar deixar ela pura igual. Terminei de arrumar aqui. Está tudo certo, linda, maravilhosa. Nós vamos agora levar ao forno aquecido a 180 graus e deixar lá por mais ou menos uns 35 minutinhos. Ou até que você perceba que seu bolo está douradinho, está firme. Aí você já pode tirar. Galera, o nosso bolo de tapioca já está pronto. Eu fiz o que aqui para desenformar? Eu usei essa espatulazinha pequena para não riscar a minha forma, tá? Essa forminha aqui, ela não pode riscar. Então, eu apenas soltei aqui dos lados. E vamos agora virar e ver se deu tudo certo. Uou, que lindo, pessoal. Olha só, que maravilha de bolo, sensacional. Perfeito, ótimo para um cafezinho da tarde, hein? Vamos agora cortar e ver como que ficou por dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse bolinho com cafezinho vai fazer sucesso absoluto na casa de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima receita. Tchau, tchau.